Música Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não te quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer só assim Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não te quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer só assim Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer, bomita Aqui, ó Acesse o canal Com o Televisão no Youtube E sua música Todo mundo vai sofrer E tudo é o melhor que o Reggae Ninguém vai sofrer só assim Mas ele tá aqui com vocês Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não te quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer só assim Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não te quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer só assim Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não te quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer só assim Sinta o peso, potência e a qualidade da Império do Sol